Isso aí, vamos nessa rapaziada, todo mundo dançando O Samba Yolodum Samba Yolodum Em Copacabana Samba Yolodum Na parte Copacabana Samba Yolodum Samba Yolodum Quem não conhece, vem pra ver que coisa linda As garotinhas dançando o carnaval Quem não conhece, vem pra ver que maravilha As fantasias e várias cores do carnaval Olha amor, o verão já chegou Quero sentir teu sabor Leva embora esta dor Olha amor, o verão já chegou Quero sentir teu sabor Leva embora esta dor Samba Yolodum Em Copacabana Samba Yolodum Na parte Copacabana Samba Yolodum Em Copacabana Samba Yolodum Na parte Copacabana Isso aí, vamos nessa rapaziada, todo mundo dançando O Samba Yolodum O Samba Yolodum As garotinhas dançando o carnaval Quem não conhece, vem pra ver que maravilha As fantasias e várias cores do carnaval Olha amor, o verão já chegou O Samba Yolodum O Samba Yolodum Leva embora esta dor Samba Yolodum Na parte Copacabana Na parte Copacabana Samba Yolodum O Samba Yolodum Samba Yolodum Ou Samba Yolodum Ou Samba Yolodum Legenda Adriana Zanotto